O sistema de alarma Ajax pode avisar-me com antecedência se alguém tentar entrar na casa. Em efeito, o sistema Ajax tem dispositivos avançados que permitem que os intrusos sejam detetados com antecedência e dissuadindo a entrada dos em casa. Na aplicação, receberá avisos e imagens em tempo real de qualquer movimento suspeito, bem como alertas de tentativas de sabotagem ou inibição de sinais. Para isso, o Ajax tem detetores de instalação exterior com sensor de movimento duplo e algoritmo de análise inteligente, que previne falsos alarmes causados por animais ou insetos. Com o fotodetector, também pode receber imagens instantaneamente para verificar deteções e evitar preocupações desnecessárias. Os detetores de portas e janelas, além de detetarem a abertura, têm um acelerômetro para detetar vibrações, para que também possam ativar o alarme se alguém bater nas portas ou janelas com intensidade. Os dispositivos também têm um sistema anti-sabotagem que aciona o alarme se alguém tentar desmontá-los, bloquear a visão dos detetores, ou inibir o sinal sem fios. Assim, o sistema Ajax é capaz de antecipar os movimentos do intruso e aciona o alarme com antecedência, impedindo-o de entrar na casa. Além disso, o alarme Ajax tem vários canais de comunicação e pode enviar sinais através de 2G, 3G, 4G, cabo e Wi-Fi, com protocolos avançados de encriptação garantindo que os alertas são recebidos instantaneamente, e que podem ser tomadas medidas antes da intrusão ocorrer.